Dias Dias E Cue Men chưa He Dias Dias E Dias E Dias E Dias Tu coronara minha, esse amor é o teu rompê. Rua é Jesus que eu o San Maria. Rua é se existe tudo de alegria. O San Luis, tu sonido como por andar tesou. Ele é Jesus que eu sou que o Luiz é para dizer que é. Você tem amor para o seu rompê. Eu sou o Luiz é para dizer que é. E como esse todo o ciego, ento que é meu sol en asquente. Casas amores do ebro-víe, supor o tomo leal, eu tento de romper a vida, a vida, a vida e tudo que te há. Casas amores do ebro-víe, eu sou e sentente, é como esse pro ebro-víe, eu sou e as quente. Casas amores do ebro-víe, eu sou e falo-víe, eu sou e falo-víe, eu tento de romper a vida, a vida e tudo que te há. E tu é, ven in su sentido meu, dona joia ere creu, e justo o coronar aqui, se és amores do ebro-víe.